Música Pois é, né? A gente está tentando fazer essa entrevista com o nosso anfitrião aqui há muito tempo. Mas diz assim, você tem que vir um dia de sol. E a gente chega aqui e entende porque o cara mora em uma paisagem. Pô, Beto, hein? Tu escolheu bem o teu local. O local aqui realmente é magnífico, é lindo. Tu escolheu por causa da paisagem. Foram as duas coisas, né? O preço, os serrenos eram um preço bom. E era uma localização ainda assim desconhecida, porque aqui é uma rua, tu sobe essa rua. E quando chega no final é um morro, tu vê toda essa... Eu não sei como é que se chama essa formação geográfica aqui. E é um lugar assim abençoado, né? A gente tem... Acorda com o bichareto, de noite dorme com o sapo cantando. Aqui tu vê o bichinho coaxando aqui, né? O sapo cantando. Tu vê o bichinho coaxando. O porquê, não? É, sabe? O sapo cantor é o bichinho coaxando de noite na barragem. Aqui então é uma dádiva da natureza, né? Você que inspira alguma coisa? Fazer alguma coisa? Música? O morro? Não. O sapato aqui? Nada. Porque assim, é interessante, né? As pessoas mesmo, elas dizem sempre que vêm aqui. Nesse lugar aqui é muito inspirador e tal, né? Mas eu nunca parei aqui pra me inspirar assim, pra... Porque inspiração é uma coisa que nem menstruação, ela não avisa, né? Ela desce, tu tá portando em qualquer local, tu se inspira e faz um inverso, né? Uma poesia. E aqui não. O interessante é que eu nunca apareci aqui, assim, com uma caneta, um papel, de ó, 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 o bichinho cantando. Então é uma coisa assim, muito aleatória. Uma vez que me falou, Pedro, que tu... Pô, pra cantor, eu não sou cantor, eu sou humorista, né? Como é que surgiu o humor na tua vida, né? Esse espírito teu aí, né? Descobriu, fazer humor. É. Sabe que eu tenho dois lados, né? O lado do humorado e do irritado. Tem que entender? Tem dias que acordam os cachorros e já me olham desconfiado aqui. Mas quantos cachorros tem aqui? Aqui nós temos 14. Mas tem que ouvir o pacífico, tem gato aqui também, eu vi gato. Tem gato, mas é muito pacífico. A hora que os gatos batem no pátio pra ir pra rua, a cachorrada vai tudo atrás deles. Mas eles já aprenderam o timer certo, assim, pra correr dos cachorros, né? Beto, como é teu nome mesmo? Como chama Beto Pires? Beto Pires, é. O Beto Pires é proveniente do próprio nome, né? É José Roberto Chaves Pires. E aí, Beto, aproveitei. Tinha aqueles festivais, tem ainda, né? E eu pedi um codinome. Pedi um codinome, de codinome. O que é codinome? Deve ser um apelido, né? Não tinha, assim, só Beto. Aí eu apresentei o Pires, que era de sobrenome, e ficou Beto Pires. Meio sem graça, né? Beto Pires. Mas, enfim. Meu descendente é português, sem fúria alguma coisa, né? Porque português já não é que nem italiano. É, né? Mas tem de português. A família da minha avó, a parte materna, tem italiano. É aquela miscigenação, aquela mistura toda do brasileiro, né? A gente tem índio por parte da minha avó paterna. E o que é bom, porque a gente dura bastante, né? E a avó durou até os 95. Sim. Então é tudo misturado. Sim. De uma vez, eu me contei contigo no aeroporto, eu tava lembrando, né? Aí eu tava no mesmo avião. Na verdade, eu botei com o Beto, batalho de frigo. Meio, Beto. O Beto tava indo pro Bato Grosso fazer, não sei quanto show tu ia fazer, cara. Ah, era claro. Hoje, o cara mais conhecido de Santa Maria, do Brasil, tá aqui do lado, né? Fazendo show o Brasil inteiro, cara. O Brasil inteiro. A gente, eu nunca tive uma mídia assim, televisiva ou de rádio mesmo, assim, mais local, né? Eu, por exemplo, fui surpresa. Eu achava que o sucesso fosse meio regional, de repente a vida. É. Fiquei tão orgulhoso daquilo, cara. Sabe que, então, tudo que a gente faz, obrigado, tudo que a gente faz é assim, ó. Eu vou nos shows, por exemplo, pra tal empresa. Empresa X, eu já levo um monte de cartãozinho no bolso, né? Que não é visto, não é lembrado, né? Fiz até um desenho meu, assim, no caso. Você não pode dizer cemitério, viu? É? Não, não, não. Aí eu falo, eu levo os cartãozinhos no show lá, eles parham e, digamos que o pessoal tá ali, se dá uma casa, alguém gosta. O pessoal acaba indicando pra outros grupos, né? Deu uns quantos a casa, então? Não, Jair, assim, aí se ramifica, né? Aí porque a empresa tal, não, ouvi o cara lá e tal, né? Então eu misturei, fiz esse negócio de humor e música misturado, que são duas coisas que as pessoas adoram. Música e humor. Mas teu show porque são os mesmos. Eu já noto que tu vai, depende do ambiente e quanto forma as pessoas. É, é, é. Tu interage muito, né? É. Tem, assim, alguma parte, assim, que tem uma espinha do show, assim, que eu utilizo ela, né? E aí o show se torna, se torna o mesmo não, mas eu acrescento, vamos supor. Eu vou tocar pra um pessoal lá que é de um grupo de agricultores rurais lá, de agricultores. Então, claro que o repertório vai ser outro, vai ser uma música mais galdéria, vão tocar uma boate azul pra turma, que a turma gosta. Então, é isso aí, a gente vai mesclando música e pitadas de humor, sem deixar o improviso também, que é muito importante, a parte do improviso, né? Na hora que tu vai falar com o cara lá e passa um cara parecido com o Harry Potter lá, tu vai e diz, ô, Harry Potter, faz uma graça com eles. Tu brinca até com o cara, sai do banheiro, pô. Não, não, pois é, quando o cara vai no banheiro, o cara brinca, bate, vai lá no jardim, e todo mundo olha pro cara assim, quer dizer, as pessoas adoram fazer parte do show. E como as pessoas se sentem felizes quando tu lembra dela, né? Eu já notei isso, que as pessoas estão lá, tu quase a brincadeira, parece que o cara, aqueles minutos de glória, depois da pessoa. Ah, mas é muito natural, né? Porque quando a gente vê uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, uma vez o meu, ele ia ser meu cunhado, ele não tinha casado, ele ia, ele tava num show no Rapa de Taxa, e o TNT fazia um show na cidade, e ele tinha bem o estereótipo assim, um cara magrão, cabeludo, assim, com presença de tipo roqueiro, né? E o pessoal queria pedir uma salva de palmas pro Cláudio Freitas, que é um dos integrantes do TNT que está aqui hoje, o pessoal todo aplaudiu, ele não sabia que é Cláudio Freitas. Então as pessoas gostam da participação, elas gostam de ser lembradas, elas gostam de cantar, e se não é incentivo pra que elas cantem, né, vai lá, vai atrás do gato lá, ó, se não é incentivo pra que elas cantem, né, elas não vão cantar, elas vão achar, vão curtir, né? Então a minha ideia é chamar o pessoal pra participar, fazer zulir. Quando é que tu descobriu, assim, o Murilo, que tu podia fazer um outro? Porque isso é uma coisa fácil, cara. Não, eu acho que o negócio da carreira de dizer gracinha e querer ser engraçado, assim, né, isso já vem de berço, eu acho, né, a gente desde cedo já gosta de brincar. Você era moleque quando era criança, né? Não, eu era assim, ó, eu era um guri muito comportado, eu frequentava o grupo de jovens, e quando eu era bem criança, assim, eu ia pra cima do muro, só pra ver a zeba, sabe, porque o pessoal passava ali pra ir pra venda, sabe, e eu ficava cumprimentando o pessoal, assim, bom dia, boa tarde. E elas falavam pra ela, mas aquele seu menino é tão educado. O que eu gostava era de me exibir mesmo. Então, tu queria ser humorista ou não? Não, isso aí foi surgindo, assim, aos poucos, né, eu sempre gostei de piada, eu sempre gostei também de flagrantes, como diz assim, tá nas seleções, aquela, flagrantes da vida real, né, às vezes o pessoal, a piada aparece do nada, do além, né, e aquela piada improvisada pra mim, eu acho muito boa, e eu tento guardar essas coisas que as pessoas não conhecem, aquele improviso, né, que eu acabo usando no show também, né, tipo uma frase que todo mundo fala, mas eu uso bastante o show de o que faze, né, e o pessoal assimila essas pequenas coisas e vai achando engraçado e tal, e eu tenho uma família de seis irmãos, eu era irmão mais velho, então eu fazia graça pros mais novos, aquela coisa, né, a gente, mas é alternado, às vezes é o bom humor, às vezes o, de um dias que eu tô meio ranzimos, assim. E quando tu faz piada com o público, ouve alguma vez com alguém que não gostou da piada? Ouve. Ouve, é? Ouve. Eu tava em Bento, Gonçalves, uma vez, e eu fiz uma brincadeira, né, que eu faço sempre no show, assim, sabe, e o cara tava com a esposa dele, e os caras me disseram assim, ó, Beto, tu pega o fulano, porque o fulano passa atrofiando todo mundo aí, então tu pega ele, que esse é o cara pra te carcar, né, de cara, não, deixa comigo. Tava velho lá, mas um baita gringo, tio. Daqui um pouquinho o gringo diz assim, eu falei, eu terminei a piada, o gringo bateu na mesa, diz assim, pum, deu um tapa na mesa. E a mãe vai bem pra mim, eu digo, vai, mas aquilo me criou um clima estranho, e o pessoal ficou ali, e ele levantou o rapaz, e saiu pela porta, deixou a mulher lá na mesa, nem levou a mulher, deixou a mulher na mesa, deixou o pessoal lá. Ficou uma situação, mas não era uma brincadeira, não sei, agressiva, nem nada, eu acho que ele tava irritado aquele dia, então deu o acaso de, só que passou uns dois anos depois, nós tínhamos numa feira de móveis, e tava num grupo assim, Beto, te lembra desse cara aí? Eu digo, não, ele tava no grupo assim, conversando com a gente, eu digo, não. Esse é o cara aquele, foi mal educado contigo no show lá, te perdi, desculpa pra ele, falou, cara, ficou pior ainda, né? Ficou pior, porque sempre piora essas coisas. Mas teve assim, claro, teve isso aí só, e nada mais, nunca mais, problema algum. Mas tu tem um lado sério, Beto, tu fez, por exemplo, uma música que hoje Santa Maria, o Brasil inteiro, canta tua música. Quando tu fez essa música sobre Santa Maria, cara? Sim. O que tu passava na cabeça na hora? Tu fazia música, tu adora, tu fez a música? Não, não, foi assim, ó, eu tinha uma salinha na acampamento, onde dava aula de violão. Foi quando eu trabalhei muitos anos com o professor Schneider, o grande mestre. Me lembro dele, tinha a família Schneider. A família Schneider, todos os músicos, professores, professoras maravilhosas, né? Aí eu saí de lá e montei meu próprio negócio, todo mundo acaba fazendo isso. E ali no acampamento eu tinha uma salinha, eu dava aula. E eu tava na janela, rapaz, olhando, porque do lado do acampamento, assim, eu podia enxergar o monumento dos ferroviários. E aí eu escutei o monumento, aí peguei um papel e meu monumento, aí me vi que os trilhos passavam ali pertinho, estradas, trilhos. Aí eu fiquei imaginando como se eu fosse sair de Santa Maria um dia, pra ser famoso em algum lugar, e eu voltaria pra cidade depois. É por isso que eu escrevi, minha saudade, este tempo, que vai uma saudade de nada, nunca saí daqui, né? Quer dizer, só pra eu tocar. E aí aquela música apareceu na hora, eu terminei a letra, logo depois eu compus a música, e aí eu mostrei pro pessoal do Canto Piá e o Ismanioto, o Luiz Fernando Ismanioto, que nós tocavamos juntos na época, ele pegou a... Beto, essa música é boa, vamos gravar, gravamos, saímos na Atlântica, gravamos dois, depois eu gravou sozinho, depois eu gravei, depois vem um outro gravou, outro, outro, então assim, um monte de gente já gravou, e a música acabou por si mesma caminhando, assim, né? Tiraçado todo mundo, ninguém tem tiraçado por causa do quente até o calor, que todo mundo quente até o calor, é um plemaso, né? É, mas sabe, porque Santa Maria é quente, mas eu falo assim, ó, sobre o calor humano também, né? O pessoal diz que no Senegal, diz que no Senegal, aqui é um calor santamarese, é um calor santamarese, é um calor santamarese, é um calor santamarese, é, rapaz, a Santamaria, é, sabe que agora que eu fui pensar, agora eu falei que esse negócio tá esquisito, mas o pessoal canta tal música, o pessoal faz, caramba, ninguém sabe o que é, no Santamarese, mas o pessoal faz, caramba, ninguém sabe o que é, no Santamarese, ela caiu no gosto popular, né? Ela é uma música assim... Eu não imaginava, você vê a percussão toda, a gente anda a música? Não, não, absolutamente não, e assim como o Santamaria, tem tantas músicas aí que estão guardadas aí que ninguém ouviu, músicas que tem mais de 30 anos, né? Maravilhosas também, já vi várias. Aconteceu uma coisa engraçada esse tempo com uma música minha, tem uma música cantando shot, ela ganhou uma das tertúlias, ela ganhou não, ela ganhou a música mais popular em uma das tertúlias, não lembro qual foi. Eu sei que um dia eu tava vendo o Jô Soares, o programa do Jô Soares, e tá vendo aqui, ó, que eu tinha um galpãozinho, aquela casinha ali, só tinha aquela casinha ali, numa televisãozinha preta e branca ainda, e daqui um pouquinho começou ali, eu vejo o Paixão Cortes, eu parei, ó, o Paixão Cortes, né, eu parei pra ver. Ele, pois é, o Jô, essa aqui é minha mala de garupa, e não sei o que, agora eu vou te mostrar uma música do Sul, tradicional, daqui um pouquinho aquela gaitinha, e eu, opa, eu conheço a música, né? Mas achei que fosse outro cara até, aí a música, era uma musiquinha cantando shot, a música, letra e música minha, de, pô, minha música do Jô Soares, eu nunca consegui no Jô Soares, e a música já foi lá. Aí depois eu liguei pro, consegui o telefone do Paixão Cortes, liguei pra ele e falei, Paixão, aquela música cantando shot, o disco do Jô é minha, mas eu não sabia aquela música, achei que foi essas canções tradicionais, esses shots antigos, que ela tem o estilo do shot antigo, né? Eu digo, não, mas é minha música, aí, um dia ele foi num show lá, disse que, mas nunca colocaram créditos, assim, sobre a música também, né? As músicas, as caminham, a poesia caminha por si, a música também, mas alguma... Você compõe muito, Beto, faz muita música? Eu já fiz muita música, agora tenho parado, assim, eu tenho mais escritos no Face, no Facebook. Aliás, eu sabia que eu uso o Face, aí o pessoal, tudo gente nossa. Qual é a diferença de fazer uma música de um ouro? Como é que tu inspira pra isso? É, acho que a pessoa tem, no meu caso, dois lados, né? Que é um lado sério e o lado humorístico, né? Eu não consigo ser muito engraçado, assim como nós estamos conversando, assim, eu não tenho... Não consigo achar subsídios pra ser uma coisa engraçada. Aí no palco muda tudo. No palco, transforma. É verdade. É, no palco a gente, como é que diz, solta franga, no bom sentido, né? Isso. A gente brinca e tal. É muito divertido também essa questão do palco. Eu tenho certeza que todo artista que tá lá, ele tá se divertindo muito. E ele tá observando cada pessoa que tá ali, as reações, quem tá gostando, quem não tá. Aquele cara não tá gostando. Já fica meio irritado porque ele já quer fazer o cara rir. A hora que aquele cara riu, quer dizer que tá tudo dominado. Primeiro show que tu fez com o Moura, assim, como é que tu fez? Olha, eu comecei essa brincadeira aí, no tempo do Gitano. Isso foi em 78. Tinha o Gitano, o Lula, o Berhaus, o Nuance, o Bianco. Era uma implosão de bares em Santa Maria, né? E eu me recordo que eu fiz, eu chegava lá, enquanto eu tava tocando nas mesas, porque não tinha microfone, aquela coisa toda, as pessoas iam chegando. E a gente ia mexendo com um, porque era tudo conhecido na época. Mexia com um, mexia com o outro. Falava da careca de um, esse cara era careca, chamava, olha lá, olha lá, o Kinder Ovo de óculos chegando ali e tal. Sabe? Tinha essas coisas, a gente brincar com as pessoas. Como eu vi que, aí, eles davam pra nós, não davam nada. Primeiro o cara tinha que chegar, pedir pra tocar. Aí não davam nada. Nós pagávamos ainda a cerveja, alguma coisa, cartão máximo. Depois nós íamos lá, os caras já não cobravam mais a cerveja, porque não cobrava a pizza. Aí teve um gaiato lá que ofereceu dinheiro. Aí se chegou. Mas dessa turma toda que fazia som com a gente, que era o, na época, o Gustavo Flores, que é lá, trabalha com fotografia aí, um amigo querido que eu perdi agora há pouco, o Dirli, o Ivory, o Edson, essa era a turma que nascia todas as noites pra fazer som nos botecos. Mas se profissionalizou, eu vi que era bom isso, parei de estudar, não consegui sair da sétima férrea. Aqui na casa do Pé tem o seguinte, cuidado com o cão, dá pra não pisar no cachorro. E aqui, pode ir fora também. Quando tem o efeito sonoro aqui na cachorra. Mas vocês notem, notem uma coisa, que é uns cachorros silenciosos. Aqui, agora são 10 e 20, são 14 cachorros, mas eles não estão fazendo alarido, né? Pode ser que não... Mas se entra um amigo do alheio aqui... Bah, eles fazem uma festa. Peguei o microfone sem querer. Fazem uma farra aqui, né? Mas existe o Beto Pires triste, o Beto triste pra baixo? Não! O Beto Pires é mal-humorado? Não, triste não, mal-humorado sim. É? Eu não consigo sentir tristeza, eu sinto mal-humor. Eu não posso ficar triste. Ninguém gosta, né? Eu fico bravo quando fica triste. Por que que te deixa triste? Por que que te deixa mal-humor, cara? Cai panela, por exemplo. É? Eu tenho um grave problema com panela caída, com barulho, aquele barulho agressivo, assim. E pirota bem o fogão, ou não? Não, mas eu faço um ovo de primeiro, ovo frito. Porque assim, os caras acham engraçado, mas olha só, ovo frito, o grafito fazia, tem que ter arte. É, não chega a largar o ovo. Aqui o pessoal tinha mania de pegar, encher uma panela de graxa, até assim, ó. Gastar meia lata de azeite pra fritar três ovos, dois ovos. E botava, aqueles ovos vão ficar lá nadando. Por isso que é isso, meu Deus do céu? Então eu passo assim, uma margarinazinha, né? Se quiser eu faço, eu passo uma margarinazinha ali, ó. E espalho. Aquela gema vai pra lá, vai desliza, né? E aqui não fica, aqui é um dojo, rapaz. Tu bota um pãozinho ali depois, café preto. E outra coisa, não como carne. Não como carne, não gosto de carne de... Não gosto, não é que eu não gosto. Eu parei de comer carne de boi, galinha, ovelha, porco. Um peixinho ainda... Vai ainda. Vai ainda, né? A minha filha me fez assistir um documentário aí, e aquilo me tocou profundamente, né? Que a gente gosta muito de bicho, assim, e... Ah, parei com... Escatão, que eu me aviadei. Por que mudou a tua vida depois que tu resolveu ser vegetariano? O que é que tu sente, assim, que influência? A pele, né? A pele, né? Já pode notar, daí tu percebe, né? Não, eu... Muitas coisas, né? Assim... Olha, a carne é uma coisa muito forte. Vamos supor, assim, eu saía de um almoço, às vezes, que era o almoço fora, né? E aquela coisa, assim, mas eu comia a carne, dava pra duas colheres de arroz, o resto é carne, de toda espécie, né? Mas não dava tempo do cara chegar em casa, já ficava com aquela coisa ruim no estômago, o pessoal reclamando do carro, né? Aí eu digo, não, não, parei, e... E melhorou muito. Eu tinha... Eu tenho hernia de ato, eu chego a ficar três, quatro dias sem tomar o meu meprazol, assim, e não dá nada. Diminuiu muito aquele negócio de azia, uma digestão, um refluxo. Então, a carne me ajudou, a ausência da carne me ajudou bastante, só não conseguir largar o peixe, né? Que ainda... O peixe sofre comigo ainda. É verdade. É, no mais ovo frito. Isso. Mas tu tem uma boa estrutura hoje, uma bela casa, um belo local, tudo isso aí. Pra conquistar isso, como é que foi a tua luta? Casou, teve filhas e tudo? É, eu nunca... Um cara assim, um perdulário, um gastador, né? Eu sempre segurei um pouco, assim, e... Tu também não bebe? Não bebo, não bebo, esses dias eu bebi, esses dias eu bebi três copos de caipira. Você tem tudo pra ser chato? Eu não é. Mas eu sou chato! Aí que tá, eu sou... Você tá aqui, eu tô bebendo, mas eu sou muito chato. Tá louco. Tá louco. Nem eu me aguento, a gente não pode tirar férias de si mesmo, a gente precisa, mas o pessoal aqui tem que ter pra me aguentar. Eu tenho meus momentos, assim, né? Porque ninguém demonstra o que é. Na verdade, né? No Face, todo mundo são as coisas mais queridas do mundo, né? São os caras que vão salvar o planeta, né? É verdade. mas vai conhecer essas malas, porque... De perto, assim, não é pra ver? Eu? Tá falando de mim. Tá vendo? Beto, e a família em si? Como é que lidar com a família? Fazendo shows? O senhor, eu... Duas filhas? Vai fechar 25 anos de casado. Ai, que maravilha. Com o namoro, tudo dá quase 30 anos de convivência. E tem sido uma coisa muito boa, assim, o pessoal... Todo mundo tem os seus problemas, os seus cotidianos, né? Os seus ranços, essas coisas, mas é que, na verdade, o que prepondera mesmo é a alegria, que a gente na mesa é sempre engraçado, o pessoal é engraçado, a mulher é engraçada, as guias são engraçadas. Eu tenho a Aline que gosta de música, gosta de rock, gosta de música clássica, toca violino. A Ju que canta maravilhosamente, tem uma voz linda mesmo, não é papo de paz, é papo, assim, de músico. Ela é muito boa, cantora mesmo, muito afinada e tem muito recurso. Então, a gente canta muito, brinca muito, se diverte. O meu genro também, o meu futuro genro, toca violão muito bem, tem o Marquinhos, que é o meu afilhado e meu sobrinho também, é muito bom, músico também, né? Então, nós temos essa vida aí que eu espero se existir reencarnação que seja pelo menos parecida com essa, porque eu sou um privilegiado, tudo que a gente conseguiu juntar, foi através de muitos anos de trabalho e sempre tentando fazer alguma coisa diferente, né? Porque eu acho que hoje se sobressai em qualquer campo de trabalho, quem faz algo diferenciado, eu acho que é isso. Dá para viver só dos shows ou não? Eu só vivo disso. são 35 anos trabalhando e é muito engraçado, eu estudava não sei se era no Hugo Taylor ainda, a avó me chamou, eu morava com a avó, me chamou bem cedo para ir para a aula, já tinha rodado uns dois anos naquela série, lá na sétima série, a avó me chamou para ir na aula e digo, vó, eu não vou na aula, por que meu filho? Vó, eu sou músico, eu já toco violão, eu sou artista, o que eu quero com a aula? E ela no quarto, era uma casinha de madeira, separava uma parede fina, assim, ela no quarto, e ela diz assim, esperei, assim, eu fiz um silêncio, tá, então volta para dormir, diz ela. Eu só tapei a cabeça assim. Aí eu lembro que eu nunca mais fui, eu não estou encorajando ninguém a fazer isso, não façam isso, né? E só que aí eu comecei a, eu já tocava nos barzinhos à noite, comecei a ampliar um pouco esse tipo de atividade, assim, e foi crescendo, e as pessoas foram gostando, né? Então é o tipo do cara que tem empresário, assim, que tem empresaria ou não? Já tive, já tive, e tem alguns também, assim, que em algumas cidades, né? Tal, que intercedem junto a outras empresas, a alguns clubes e tal, e, mas nada fixo, assim, nada fixo. Já tive fixo também, mas são experiências, né? E a gente vai renovando o espírito e as experiências, porque, às vezes, é difícil lidar com pessoas. Quanto show tu faz por ano, ou por mês, assim, mas não, porque eu sei, eu sei, mais ou menos quanto que tu cobra, né? E sei que também que tu não cobra, de vez em quando, tu faz até de graça, né, mas o teu preço, geralmente, não é das mais baratas, porque eu tô sabendo, porque... mas olha a Ivete Sangalo, é quase igual mesmo. A Ivete come muito mais. A Ivete tem mil, tem cento e poucas pessoas trabalhando. É verdade, é verdade, no fim, ela ganha a mesma coisa que eu acho. Tá fechando todos aí, mano. Eu não faço, assim, um apanhado, mas eu posso te garantir, Jair, assim, que eu estou com 52 anos, eu sou muito grato por ainda estar em atividade, né, e trabalhando normalmente com bastante frequência, eu tenho que me sentir muito feliz, porque a gente não sabe o futuro da gente, né, e a minha saúde, graças a Deus, é perfeita, enquanto a gente puder cantar, tiver voz, tiver humor, disposição, e principalmente cabeça, porque tem uma música antiga que diz que tudo é uma questão de manter a espinha reta, a mente certa e o coração tranquilo, alguma coisa assim, é isso que a gente tenta fazer, né. Então, graças a Deus, por estar até hoje na área. Bom, a gente não pode encerrar, né, Gilvan? Sem ouvir o clássico, aquele, o pessoal tem que ouvir o clássico de Santanderia. Tem violão aí. Mas claro, tem os tem sobrando aí. O meu monumento, estradas e trilhos, minha saudade, este tempo que vai, este serrito, esses montes me guardam, ainda aguardam, se um dia eu voltar pra ti. Santa Maria, me guarde esses montes, que em tuas fontes, a som de oração. Santa Maria, da boca do monte, pra ti meu canto, acalanto e canção. Sol na praça, presidente, quente, quente é teu calor. Muita banda na varanda, e na orelha um cobertor. Tanta vida diferente, tanta gente vem e vai. Incerteza de quem entrar, mas saudade de quem sai. Tchau na estação, quem ainda não deu, não entendeu, quem lá vai, quem já vem. triste é sentir, virar som de saudade, quando vai longe, o apito do trem. Santa Maria, Maria da graça, doce menina, Maria fumaça, verde, tão verde, tão cheia de si, que dá vontade de cantar pra ti. sol na praça, presidente, quente é teu calor. Muita banda na varanda, e na orelha um cobertor. Tanta vida diferente, tanta gente vem e vai. Incerteza de quem entra, mas saudade de quem sai. participação especial da Bilu e do Hugo. E do Hugo. Tá. Beto Pires, que prazer, foi bom ter visitado aí. É um privilégio todo meu, obrigado pela vitrine, que vocês aqui estão me expondo com toda essa alegria pra todo esse público, e a casa tá com as portas abertas. a hora que quiser aparecer. Se bem que é a vitrineira que tá nos dando, viu gente? Bondade. Grande abraço. Um abraço. Ah, coisa querida. Música